E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warwick Robots, né? Então, eu fiquei curioso desse jogo porque eu vi assim na propaganda assim do, eu acho que foi no Instagram, aí eu achei a Gameplatic interessante, então vamos dar uma testada aqui, deixa eu ver se eu consigo liderar os gráficos. O screen de resolução, beleza? O que é mais? Cara, realmente eu entendo esse jogo para mim, beleza? Acho que já vou direto no jogo, acho que eles devem explicar como é que eu faço, tá? Então vamos ver qual é que é Esse aqui é o principal Vamos voltar a batalha 1, 2, 3 Opa! Ata! Olha, o tutorial é ainda tudo e entende a jogabilidade Vamos lá. Ah, ah, olhita aqui. Ah, ah, olhita aqui. Cari, isso lembra muito daquele Hatch Warriors. É, nossa, eu não jogo até um game, acho que eu jogava no Hatch Warriors. Ae, lembra muito o Hatch Warriors. Ae, mata, mata, mata. É, acho que a gente está caindo, né? Ae, mata, mata. Cadê, cadê, cadê? Ganhamos. Nossa, esse jogo lembra muito daquele Hatch Warriors. Um gráfico um pouco melhorado, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ganhou. O que é isso? Compre um robô novo. Ele é estrada. Beleza. Esse aqui eu já tenho Consegue pular Deixa eu ver o mais pica das galáxias Olha esse aqui é Super Ultra Mega Blaster É um gosto Não, é? Bom, eu acho que tem que fazer Não vai estar nisso Não vai estar nascido Não vai estar nascido Já está nascido Não, não vou passar nascido Não vai estar nascido Não vai estar nascido Vou jogando com ele, eu não posso comprar, eu já tenho Desture, vou ver se eu não posso comprar, Desture eu já tenho, será que eu comprei ele, porque ele consegue pular Comprei um jogo novo e ele me dá 10 jogos, beleza, ainda estou tentando entender o esquema desse jogo, o esquema, o que é isso, esse jogo eu não vou botar de novo, eu só estou experimentando Eu posso pular Olha e aí é isso que está a falar é isso que eu vou fazer é isso que eu vou fazer Ai! Ai! Ai... Isso é interessante. Agora, isso é o que está atacando, hein? E aí, da, bota! É, proste. É, pô, está no dia. É, não é, 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 é! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí E aí E aí Vamos, tiro, vamos tiro Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê E aí Maravilha para o hangar Oh Não gostei eu quero pula vou pula vou ter um upgrade o E aí E aí E aí E aí Cara, eu vou estar aqui Por um pouco da saúde Se exagerou E aí 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 Foi assim? É de gráfica? Agora gastei, gastei Beleza, peguei aqui um item E... 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 Ig E... General Pilot Ig Rename Gabig E... É... Internacional Não, vamos botar um Argentina Coloca aqui o... Cadê o... Aqui é BR, mano Brasil Espera um pouco Ah, como é que é o comando desse negócio, cara? Caralho Tem... Ficou comando Tem... 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 T nutração-te... Tô eu... Ah... T... T... Tem... O que é isso? O que é isso? Oh, não. Tchau. Ah, caramba. Eu não vou comprar nada. Eu só vou jogar e acumular experiência. Vou acumular esse aqui. Presidente, quando assim é que... Cadê os meus amigos? E aí? 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 Oh, 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 reuniça. Muito reuniça! Oh, tá me jogando aqui. Uma vez aqui. Come on. Come on. Come on. Yeah! Yeah! Cara, tá muito easy, cara. WRLESS! Sério? Tá muito easy! Vamos querer, não vou botar grande esse jogo Não, não Ok Estrapa Não, não Não, não 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 Vai Será Vai оперar Ei tem Talvez aqui lá ai Vamos parar não, hein? Esse cara tá na taca, mano! Esse cara aqui do Moto X, né? Ó o cara, ó, na taca! Ó o campeonato! 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! Aeee! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Uma taca, meu! Tá muito... Tá muito easy! Eu quero fazer isso de propósito, cara! Não pode ser! Weather lendo. Vamos lá! Vamos lá! Mano, sei lá, acho que eles estão fazendo isso de propósito, pra você pegar assim um jeito, aí depois que eles sabem que você já tá viciado, aí os cara já começa a dificultar, entendeu? Vamos trabalhar, vamos lá. Vou gastar! Store. Caracredoso, Big Jump. Deport. Pode ter que ser uma coisa. Pode ter que ser uma coisa. Dash. Falange. Quick Draw. Eu tenho que ter esse Dash aqui. Cara, quem é isso? Mano. Não dá. Tô falando, mano. Bilhão. Descubro. Tchau. 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 A batalha. 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 Vamos lá. 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 Baú, 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 baú. Yeah! Ah, eu acho que era bom robô, cara. Vamos lá. 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 Ah, de bota, estou com medo, estou com medo! Oh, desgraceira! Aê! Ah, filha da pipa! Olha, o canto é muito forte! É... Não dá não, cara! Não dá não! Não dá não! Não dá não! Não dá não! Não dá não, cara! Oh! Não dá não! Não dá não! Não dá não! Não dá não! Mas não sei! Estou começando a enjoar! É a mesma coisa! Você vai ocupando os robôs, né? Vai ocupando aqui os negócios! Mas não vi nada demais! A jogabilidade continua a mesma coisa! Então... A primeira impressão foi legal, mas... Eu não sei! Já... Já enjoei rapidinho! Mas... É isso! Então... Espero que vocês gostem do vídeo! Deixem aquele like, comentem e compartilhem! E se inscrevam no canal para estar por dentro do próximo episódio, se tiver! Valeu!